A Guarda Municipal de Porto Alegre realiza o treinamento anual para utilizar armas. O curso com 80 horas de qualificação é considerado fundamental para atender uma demanda pela corporação que cresce na capital. A Guarda Municipal de Porto Alegre conta com 790 servidores. Desses, 250 são guardas armados. O treinamento e reciclagem para uso de arma de fogo acontece todos os anos. Com o aumento da violência na capital, a Guarda Municipal tem sido mais demandada pela comunidade. A Guarda Municipal sempre atuou no flagrante delito. E no flagrante delito, todos podem, qualquer cidadão pode. E a Guarda, sendo capacitada e treinada para isso, ela sempre atuou no flagrante. Porém, hoje, o que mudou é a demanda. O curso tem 80 horas de qualificação entre aulas presenciais e à distância. A capacitação atualiza conceitos teóricos da legislação, além das técnicas práticas e operacionais da Guarda Municipal.